Entre 2013 e 2016, o número de produtores rurais que plantaram alimentos orgânicos mais que dobrou no país, passando de 6,7 milhões para 15,7 milhões. A região sudeste é a que mais possui mão de obra destacada para este tipo de agricultura. Cerca de 333 mil hectares são plantados nesta região. Veja agora os detalhes na matéria de Gabriela Noronha, da TV NBR. No sítio de Ceilândia, a batata doce está pronta para colheita. Nascido e criado na roça, seu Valdir começou a plantar orgânicos há 10 anos. Esse tipo de cultivo não utiliza agrotóxicos, hormônios, drogas veterinárias, adubos químicos, antibióticos ou transgênicos em nenhuma fase da produção. Na terra, a gente mudou todo o sistema de plantar. A gente cortou toda a química, todo o produto de agrotóxico e começou a mexer com todos os produtos naturais. Para garantir a qualidade dos alimentos, seu Valdir está sempre atento ao manejo da propriedade. Hoje, o que ele produz vai para a mesa da família e também sustenta a casa. Aqui, por exemplo, além dos produtos sem nem orgânicos, Valdir investiu na agrofloresta. O agricultor vende seus alimentos em diferentes feiras do Distrito Federal e também comercializa parte da produção para o governo federal por meio do programa de aquisição de alimentos. São cerca de 10 toneladas de orgânicos produzidos por ano. De 2013 a 2016, o número de unidades de alimentos orgânicos plantados em solo brasileiro pulou de 6,7 milhões de unidades para 15,7 milhões de unidades. O Sudeste fica em primeiro lugar na produção dos orgânicos, com 333 mil hectares de área e 2.729 produtores cadastrados, seguido das regiões norte, com 158 mil hectares, nordeste, centro-oeste e sul. O governo tem um plano, um plano nacional de agroecologia e produção orgânica, que é o Planapo. E, além disso, os financiamentos do Pronaf, eles têm condições diferenciadas para a produção orgânica e agroecológica. No final das contas, é uma produção mais barata para o consumidor e para o país. Porque é melhor você gastar um pouco mais com um alimento melhor do que gastar depois com remédio, com hospitais. Imagina todo esse custo para a pessoa e para a estrutura pública que tem que oferecer todo esse investimento na área de saúde. Hoje, cerca de 75% dos produtores cadastrados no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos são agricultores familiares. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica do governo federal tem como objetivo fortalecer esse tipo de produção no país. É saúde pura, é natureza. Quem começa ganhando nessa coisa toda é a própria família que produz orgânico. Se o ser humano tiver bem consciência, ele começa a esquecer. O nome já diz, gente, veneno, agrotóxico, é mata, é ruim, causa mal, dá doença, dá câncer. Então, orgânico é saúde, é vida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma